Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente e seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho! Fala galera, beleza? Taf na área do Tafinho! É isso aí galera, faz um tempo que a gente não traz essa ponte quebrada galera. Desafio da ponte quebrada tem que acelerar pra caramba, ganha quem atravessar a ponte e for mais longe. Então deixa o like, se inscreve no canal, vambora pro vídeo. Mas eu não andei ainda e você já quer que eu quebre, cara? É isso? Sim, pode quebrar, vai lá. Seu carro tá desligado pra mim. Liga ele aí cara. Tá desligando aí, vai lá. Nossa, o Ford Focus tá poucas hein. Acho que vai quebrar. Olha. Pode ficar por aí. Olha lá, o cara vai ficar por aí. Tá cortando, vai lá. Ah, mas vai passar. O cara nem tá acelerando. Eu acho que tô, cara. Que isso? Que... Ah, fica por aí ó. Nossa. Não vai nem passar, pronto. Beleza cara. Nossa. Na verdade passou né, mas... É, passei, mas... Não vai lá pra baixo. Beleza, vai você, vai. Ih, meu carro que ele entrou. Vixe. Ah, beleza. Meu carro não vai lá pro outro lado não. Olha, ele tem um radiador da hora na frente. Esse aí eu acho que é Skyline, cara. Ah, é. Não é não. É o carro do jogo. É, então. Mas tem um Skyline mais antigo. É, esse eu conheço. Que é igualzinho esse aqui. Tem até o mesmo radiador na frente. Igual, igual, igual mesmo. Vai lá. Vai, vai, vai. Ih. Eu acho que vai. Tá dançando. Que isso? Eu acho que não vai não. Não vai sim. Desliguei aqui. Nossa. Meu Deus. Pode controlar nesse aqui. Cara, vamos ter que fazer mais uma puxada aqui, cara. Vamos ter que fazer mais uma puxada. Só que dessa vez eu vou ligar o nitro. Eu vou ligar o nitro. Eita, onde é que eu restaurei? Pera aí. Ih, eu vou lá hein, cara. Olha lá. Cadê você? Pera aí que tô aqui, ó. Não deu certo não. Eu vou, eu vou. Já podia ficar por aí então, né? Não, cara. Olha lá, o cara vai quebrar. Bora, bora, bora. Vai quebrar. Ih, vai quebrar. Nada, cara. Tá, mano. Nossa, cidade máxima. Por que que corta de giro, cara? Até estende um pouco a marcha, mano. Toma, é cortando de giro que é pra tu quebrar. Ah, cara. Aí, ó. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Qual que é a chance, cara? Ah, meu Deus. Ah, de novo. Eu vou de novo. Vai. Caramba. Ah, o cara tá com o carro desligado. Pera aí. Ah, o volante é do lado direito. Beleza, cara. Eita. Eita. Eu fui olhar aqui e me perdi. Pera aí. Nossa. Nossa. Eu tô na câmera interna ali. Eu acho que agora já não vai mais, não. Eu acho que vai ainda. Tá longe, cara. Tá perto. O carro não corre muito, não. Corre, cara. Não. Tu podia quebrar teu... Por que que tu... Ah, teu carro já tá quebrado. Meu carro já tá quebrado, cara. Ah, mas quebra o da próxima. Ah, beleza. O cara já tá tentando me exigar sem mesmo começar. Beleza, cara. Isso é muito meu amigo. Ah, daí. Capotar, explodir, detonar. Comer sucrilhos. É isso. Pode comer um omelete. É isso. Ih, não foi. Ah, não. Cai. Cai. É isso. Aí, ó. Não. Ah, beleza. Cara, que carro é esse que você pensa que... Ah, mano. Não corre, não. Isso aqui não corre, não. Ah, não. Olha o tamanho do motor, galera. Olha isso. Tem que entender que esse motor aí é de mentira. Ah, beleza. Não corre, não. Ó. Ah, beleza, cara. Olha, pode quebrar o teu carro aí já. É, tu zicou da última vez, né, cara? Tenta não me zicar. O cara já tá me zicando pro próximo carro, já. Ih. Tá indo. Continua, vai. Não vai, não. Vai. Vai. Vai ficar por aí de novo. Não. Eu... Eu... Eu tenho um sonho. E eu acredito. Vamos ficar por aí, ó. Carter danificado. Agora ele vai, ó. Ah, tá. Pode controlar, mas é só desliga, né? Não pode acelerar. Não tô acelerando, não, cara. Desliguei já, ó. É isso, ó. Ah, beleza. O cara foi, agora. Foi longe. Olha lá. É, é. Olha lá. Pode controlar, né? É isso. É isso. Pode controlar, mas... Mas só não pode acelerar. Eu não tô acelerando, cara. Tá desligado o carro, cara. Toma, mas não... Mas tu pode controlar, mas não pode acelerar. Ah, mas eu posso desligar e não posso acelerar, cara. Beleza. Eu vou subir lá naquela plataforma, lá. Parar o carro. Dar um triplo carpado. E voltar pra... A gente começou com o carro desligado. Não vai, não. Não, não. Vai... Ele vai... Olha lá. Ele vai ficar por aí, ó. Depois, ali. Ó, 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 ó. Acho que não... Olha lá. É isso, ó. Ó, ó. Ó, ó. Cadê? Não tem descido aqui? Ah, peraí. Pronto. Pronto. Tá bom, ó. É isso. Tá bom, tô indo lá. Peraí. Vai lá. Quero ver se... Olha isso, cara. Olha isso. Ah, beleza. Velocidade não é um problema. É, era de mentira, né, galera? Aí, ó, mentira aí, galera. Não, mas isso aqui é de mentira mesmo. É que nem abre o bloco. Ah, tá bom. Eu tô vendo o cara 300 por hora, galera. Olha lá, é de mentira. Não, o carro vai quebrar, ó. Capota, explode, come fandangos, batatinha, é isso. Nossa. Olha lá qual era de mentira. Saiu, ó. É, beleza. Olha ali, olha ali, ó. Ele se desmontando todo. Ah, mas isso é porque você tá capotando, né, cara? Até qualquer um, né? Qualquer um iria... Não, deixa eu de novo, deixa eu de novo. Calma aí, deixa eu ir... Deixa eu ver se eu consigo te acompanhar. Vai, vai. Não, mas o teu carro não anda. Ah, não. O meu carro foi até o final, cara. Não, eu vou cuidar. Vou ir mais devagar. Espera aí. Vai, 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 carrinho. Vai, carrinho. Ah, mano. Vou pegar o vácuo. Eu até vou esperar, ó. Ah, beleza. Ah, beleza, cara. Que isso? Eu falei, eu vou esperar. Ah, o cara freou com tudo na minha frente, galera. Que isso? Não, é só se eu acelerar, acontece isso. Ah, beleza, então. Vai, 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 vai. Calma aí. Não tem vácuo aqui, galera? Não, no Binge Drive não tem. Eu acho que não tem, né? Vai, 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 vai. Não, desliguei. Ah, o carro imbicou. Não, o cara foi certo de novo. Eu já fui imbicado no chão ali. Cara, aqui eu não preciso nem continuar, né? Você sabe que eu vou parar lá e vou dar o triplo carpado novamente, né? Ah, é. Não é nada. Isso aqui a gente já pode trocar de carro, né? O que você acha? Você quer ver eu ir até o final. Vamos lá. Nossa. Vai até o final, vai até o final. Deixa eu ver, então. Mas eu acho que ele não vai até o final dessa vez. Ele tá mais devagar, ó. Cara, aqui eu vou... Eu acho que não apertou a embreagem dessa vez. Aqui. Ele tá mais devagar dessa vez, ó. Ele não tá mais rápido, não. Cara, aqui eu vou até subir ali, ó. Vou subir, galera. Ó. Presta atenção. Eu vou. Olha lá. É isso? Ah, beleza. Vai voltar, ó. É isso, galera. Falei que eu não ia. Hoje vai voltar, ó. Não, vai voltar não. Lógico, é nóis. Mano, eu escolhi uma picape aqui, que ela é grande. E vai quebrar, né? Cara, isso só o tempo de ir. Vamos embora. Olha lá. Pode quebrar. Ih, não anda. Não anda. É lenta, cara. O cara ligou o farol ali, não sei pra quê. Você tá de dia. Tá de dia, tem que andar de farol, cara. Senão você toma multa, cara. Mas tanto farol, tanto forte assim, que não dá nem pra pegar um ponto na frente ali. Tem que ligar o farol de dia agora, cara. Senão é multa. É, se não me engano, é cinco pontos na carteira e 500 conto a multa, cara. Você tem que ir. Tenta ter carteira de habilitação, beleza, cara? Ah, beleza. Eu tenho que entender que eu não tenho ainda. Ah, beleza. Beleza. Podia ficar por aí, ó. Não vai. Não vai. Vai ter que mexer no motor depois, porque não vai nunca mesmo. Olha lá, olha lá. Vai. Não vai não. Eu tinha um sonho. Olha lá. Eu tô indo. Vamos embora. Enquanto ele vai, galera, eu vou fazer esse esquema aqui, galera. Vamos ver. Vai que vai quebrar o motor aí. Ah, vai certeza, cara. Ah, mas eu acho que tá 6.9. Vai me falando aí. Tá conseguindo? É, tá chegando. 170. Vai tá em... 170? Ah, ele vai... Vai passar 190. Ah, beleza. O cara já tá roubando aí, galera. Como assim roubando se é a velocidade do meu carro? É, tá roubando, cara. Você rouba mesmo não roubando, você tá roubando, cara. Deixa eu ver. Eu acho que eu sou malixo. Olha lá. Olha lá. 190. Ih, pode cair. Pra mim, 215 tava ali. Ah, beleza. Capota. Capota, capota. Ah, não. Vou apertar a embreagem aqui, mas ele não vai longe, não. O cara... Ah, se... O cara vai... Ele não vai longe porque a roda tá quebrada e o para-choque tá freando embaixo do carro. Ah, ele tá normal. Vai ter um... O para-choque tá embaixo do carro e a roda da direita tá quebrada um pouquinho ali. Ah, não tô vendo. Eu acho que vai frear, hein. Tá na embreagem ali pra ver esse carro. Deixa eu ver. O carro para um pouco, mas não para não. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Agora que eu tô com um carro brabo. O carro brabo dos brabo do brabo. Não, ele parou agora. Bora. Agora vai. Agora vai. Vai quebrar, né? Nossa, mas já tá muito quente, cara. Porque tu esqueceu de mudar o radiador. Tu esqueceu de mexer no radiador. Ou tá sem, ou tá um bem simples. Deve tá um bem simples. Calma. Calma. É, tu vai rampar e vai quebrar ali, tenho certeza. Olha lá. Puxa. É isso. É isso, cara. Mas tu vai estar na ponte ali, não. Beleza. Bora. Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Calma. Pronto. Só controlar agora a descida. Mas isso aí não vai mais longe, não. Vai, cara. Vai não. Pode ficar por aí. Precisa ir mais longe, não. Ah, beleza então, cara. Por aí, ó. Vai ficar por aí, ó. Ah, cara. Mas como é que tu bateu na ponte? Pra mim, tu bateu naquelas coisas que segura a ponte ali, aquela corda. Ah, cara. Eu perdi o controle do caminhão. Vai lá de novo. Pera aí. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu acho que eu realmente, eu não coloquei... Deixa eu ver se tem um motor. Deixa eu ver se tem como colocar alguma coisa aí. Motor já foi, isso aqui já foi, já foi. Então, aqui ó, radiador. É, realmente. Ué. Ah, já tava com de high performance, cara. Ih, eu só coloquei o radiador de óleo ali. Melhor. Vamos ver agora. Calma aí. Vamos testar. Vamos lá. Pode testar aí? Bora. Bora. Vamos lá então. 3, 2, 1... Vai junto ou não? Bora. Já cai pra lá, vai. Bora. Não adianta. Olha a temperatura subindo. É, o radiador, o motor é muito forte pro radiador, provavelmente. Olha lá. Olha, tá vendo a temperatura aí? Não, eu tô acelerando aqui, né? Nossa, cara. Eu tô até chegar aí amanhã. Eu tô a 300. Quebrou então. Não quebrou. Pulei. Mas vai quebrar agora, eu vi tu pulando. Não. 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 Segura. Nossa. Não, 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 não. Calma. Ah, mesma coisa que antes. Quebrou a roda da direita, o para-choque deve estar embaixo do carro. Olha lá. Eu tô indo, cara. Ah, a roda tá friando ali, ó. Dá pra escutar o barulho do... Dá pra escutar o barulho de freio. Quebrou a roda, ó. Da direita ela quebra. Pra mim, ele tá freando também. Já era aqui pra mim. Não, mas tu foi bem mais longe. É, fui mais longe, fui mais longe. Mas, pelo menos eu tentei. É isso, então. Ah, beleza. Eu vou levar pra oficina esse carro aqui, cara. É isso. Vou embora e vou levar pra oficina. Valeu. Gopo. Gopo. Legendas por TIAGO ANDERSON